Então pessoal, é o seguinte, primeiro boa tarde, será que estão me vendo ali? Estou de cabeça cortada? Não, está ótimo. Então pessoal, eu vim ensinar vocês hoje, aliás, é mais o Eduardo que ensina, mas tudo bem. Não, mas eu vou ser sincera, o melhor pão de queijo que eu já comi dela, então, hoje quem vai explicar é a Juliane. Hoje eu sou a ajudante dela. Pois é, então, deixei as coisas aqui tudo organizadinhas, eu vou ter que fazer por aqui para vocês verem, porque eu não tenho ajudante hoje para me colocar o negócio da live aqui. Então vamos lá, eu deixei saquinhos, olha gente, deixei saquinhos de polvilho que a gente compra no mercado, inclusive é o Pereira. O Pereira, se quiser me patrocinar, eu deixei para mostrar para vocês o que eu uso, tá? Então, para começo de conversa, depois na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês os ingredientes, tudo bonitinho e direitinho. O Eduardo tinha salvado para mim os ingredientes, então, eu primeiro vou juntar os ingredientes secos para o pessoal enxergando aí, porque aqui em casa esse fogo ateu muito rápido, então eu consegui escaldar isso aqui. Gente, eu só vou comentar uma coisa com vocês, eu tinha o maior medo de fazer pão de queijo na minha vida, porque toda vez que eu falava em fazer pão de queijo, a minha mãe falava assim, Ih, não, pelo amor de Deus, pão de queijo tem que escaldar, pão de queijo, nossa, pão de queijo é um trabalho. Aí na minha adolescência, eu sou apaixonada em pão de queijo, eu aprendi a fazer pão de queijo de liquidificador, porque pelo menos eu sabia que era só bater no liquidificador ali e fazer. E aí, depois de um tempo, né, eu fiz curso de panificação, fiz curso de salgados, fiz curso de várias massas, eu aprendi a fazer pão de queijo. Fiz pão de queijo, tendo que querer mais até chegar na massa e na consistência, no jeito que eu queria e no sabor. Porque a gente quando faz cursos, esses cursos que a gente faz, a gente aprende muito a lidar com as massas. O Eduardo é um que ensina isso. O descomplicando a panificação, a nossa intenção é essa, mostrar que a dona de casa, ou mesmo o padeiro, porque tem padeiro que acha que tem que ficar só na receita, e não tem necessidade de ficar só na receita. Ah, e eu queria contar uma coisa legal. Eu nem te falei. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer tipo um papo de padeiro no YouTube. O que seria esse papo de padeiro? Muitos padeiros, às vezes, têm dúvida de como fazer várias coisas. Por exemplo, meu pão deu uma bolha, o que eu faço? E acredite, tem muito. A gente participa de um grupo de padeiros, padeiros no Brasil inteiro. E padeiros, assim, que tem muito tempo, muitas vezes não sabem o que acontece. Acontece mesmo alguns cursos, e o Eduardo vai fazer isso no YouTube. Agora, aqui pra dona de casa, eu quero explicar o que é o pão de queijo, e acabar com essa mistificação de que pão de queijo não é fácil fazer. É muito fácil fazer. Vocês estão vendo aqui, eu coloquei polvilho azedo e polvilho doce. Existem dois polvilhos. Ah, Gireira, o sateio doce, dá pão de queijo. Ah, Gireira, o sateio doce, dá pão de queijo. Dá pão de queijo, gente. Não tem necessidade. Você pode fazer com doce, você pode fazer com azeite, ou você pode fazer com os dois. Eu vou explicar no decorrer aqui, por que dos dois. Tá? Eu queria trabalhar. Ah, é traíba. Deixa eu ver se as pessoas estão falando comigo. Eu tô falando, parece que eu tô com sozinha. Não, tranquilo. Bora lá. Mas, é... Eu baixei aqui. Ah, tá. Ele vai me trazer a minha receita. Três xícaras de polvilho azedo. O que eu vim fazendo comigo? O que eu vou colocando? Isso. Coloca aí. Enquanto eu só vou bem olhar. Ah, o que é ótimo. Faz você. Azedo. Tá aqui. Três. Deixa eu ver aqui, Eduardo. Eu tô... Você compartilhou lá, hein, Eduardo? Não. Ele é ótimo. Então, vamos ver aqui, ó. Duas. Vamos compartilhar. Três xícaras de polvilho azedo. Isso. Azedo. Tá aí. Colocou três benteinhas. Deixa eu colocar mais uma pra última. Não sai o cheio, não. Tá? Ah, Eduardo. Cheias até em cima. Não, até em cima. O último sai. É, até na borda que assim, tá, gente? Que eu coloco. Show. A Jô Silva tá assistindo. E aí, Jô? Eu não consigo ver todo mundo, não. Mas agora eu peguei o telefone. Nossa, como eu fico enorme de gota nesse vídeo. Jesus, toma cola. Aí agora, o Eduardo vai colocar duas xícaras de polvilho doce. Então, foram três de azedo e dois de doce. Pra você que chegou aí agora e eu falei que eu vou explicar porquê dos polvilhos, eu vou explicar rapidinho, tá, gente? Tudo isso. Tá. Então, aqui nós já temos o polvilho. A gente pode pegar e pode misturar isso aqui. Então, foram três xícaras de polvilho azedo e duas de polvilho doce. O polvilho azedo, além do nome ser azedo, ele é mais azedo mesmo, ele é um pouquinho mais azedo, ele tem um gosto mais forte, ele dá aquele aerado no pão de queijo. Ele faz o pão de queijo crescer mais, entendeu? Por conta da fermentação que existe no polvilho azedo. O polvilho doce, ele dá aquela massinha mais grunhosinha, assim, mais pesada. Ela fica... Se você quiser um polvilho, se você quiser um polvilho, se você quiser um pão de queijo bem redondinho, usa só o polvilho doce. E o gosto dele também não é tão forte quanto o azedo. Porém, como a gente quer ter um meio termo, eu coloco o azedo e o doce. Então, eu vou ter as duas coisas. Vou ter aquela casquinha crocante que o azedo me dá, vou ter a massinha mais pesadinha, um formato mais bonitinho do pão de queijo. Porque tem pão de queijo que a gente, quando assa no forno turbo, né, vida? Ele começa a estourar dos lados, assim, ele fica horroroso, fica gostoso, mas fica feio. Mas aí, vai do gosto de cada um, se a pessoa quer vender, ela quer que fique bonito, né? Então, deixa eu entrar aqui de novo, que eu saio do... E o polvilho azedo, parece que ele desenvolve mais um pouquinho, né, Ju? Então, é isso, é isso que eu tô te falando. É isso que eu tô contando pra elas aqui. O polvilho azedo é minha sogra. A minha mãe, tá ali? Tá ali. Ela, o polvilho azedo, ele ajuda o pão a crescer. Existe uma fermentação no polvilho azedo, né? Ele fica lá fermentando. Eu não me lembro bem, a gente já deu aula disso no curso de panificação. E foi com a sua receita. E foi com a minha receita mesmo. E foi com a minha receita mesmo. E agora, se viu na minha cabeça, mas é basicamente isso. O fermento azedo, ele tem uma fermentação. Ele fica fermentando, alguma coisa assim. Então, ele tem essas propriedades aí. Vamos lá. O que você quer te falar? Vamos lá. Aí agora, senhor Eduardo, o leite, o senhor vai colocar pra mim. Cadê o negócio aqui da receita aqui? Meia xícara de água. Deixa eu te dar água aqui. Pode ser da torneira mesmo, não tem problema. Ó, você é perdida, né? É. Ó, meia xícara de água. Sim. Então, meia xícara de água. Coloca aqui. E uma xícara de leite. Leite. Isso. A piscina. Isso, essa é. Pode ser. Aí, então. Bom. Uhum. Agora? Uma xícara de óleo. Uma. Isso. E uma colher de sopa rasa de sal. Olha só, pessoal. Aqui, a gente tem quase 700 gramas, mais ou menos, de polvilho. Tanto doce quanto azedo. Vai uma colherzinha assim de sal. Os queijos que eu vou usar aqui também já são mais salgados. Dá um gosto, uma delícia. Eu gosto de coisa mais salgadinha. Mas você em casa, se tiver, ah, não, não gosto, não posso, diminui o sal. Principalmente se você for usar queijos, né, que são mais salgados. Ali eu tô com parmesão e tô com canasta. Aqui, ó. Vou colocar a colher de sal no líquido aqui junto com o óleo. Então eu coloquei aqui o quê? Meia xícara de água, uma xícara de óleo, uma xícara de leite e uma colher de sopa rasa de sal. Eu vou misturar isso aqui. E o queijo, velho? Qualquer queijo dá? Não, qualquer queijo dá. Qualquer queijo dá. Se eu tiver uma mussarela. Sempre que você é mussarela, qualquer um dá. Isso é interessante. Eu já fiz pão de queijo com queijo prato. Eu já fiz e ficou uma delícia, tá? Eu adoro fazer meu pão de queijo com mussarela. Eu acho maravilhoso. Mas agora, o queijo canastra... Então, é aí que eu quero chegar. Aí já é uma coisa mais sofisticada, né? É aí que eu quero chegar, pessoal. O pão de queijo... Tô anotando aqui. Isso aí, Thalheta, vai anotando aí. O pão de queijo original mesmo é feito com queijo canastra. Você cortou o que, Thalheta? Eu cortei pra facilitar. Esse queijo aqui. Vê se eu tô mostrando direitinho ali. Ó, esse queijo aqui. Esse aqui é o queijo canastra. É um queijo que tem sabor mais forte. Tem sabor mais encorpado. Tanto que tem gente que tem receitas que coloca só parmesão. Esse parmesão nosso aqui tá feio, hein, gente? É porque a gente congela, porque a gente compra peça grande, a gente congela tacinha, ó. Então, eu uso assim. Eu não gosto, eu, Juliane, de comprar pacotinho de pão de queijo parmesão. Eu não compro, porque eu acho que aquilo tem cheio de tudo, né? Júlio, e como que a gente sabe a hora de tirar do fogo? É quando ferveu. E vai cantar o seu celular aqui, ó. Ferveu. Tá vendo aqui, ó? Meninos, ferveu. Aqui a gente tá com os dois tipos de polvilho. Eduardo já misturou ele. A gente vai fazer escaldar o polvilho. Pô, esse meu leite parece que meio que deu uma talhadinha. Eu tô acabando. Ele ferveu demais ali. Então, ele tá misturado com outros ingredientes. Pode jogar. Não tem a minha pereta. Pode matar o marido. Meu Deus. Cara, jogou duas vezes com a minha mão aqui. A gente vai brigar. A minha mãe tá vendo ali, né? É, é. A minha mãe tá vendo. Ó, então eu vou tirar daqui. Vocês estão vendo que essa parte, assim, de escaldar, a parte mais difícil, né? Fica com o marido, né? Pelo amor de Deus. Não é eu que tô ensinando hoje. Então, não. Eu não posso tirar o marido. Então, vamos lá. Aí ele tá escaldando. Vai fazendo assim, gente. Pra ir pegando todo o polvilhinho e deixar escaldado. Vocês vão ver, se vocês procurarem. Ou já procurarem em outras receitas. Tem receita? Que aí já vai dar ponto já de massa de ponte de queijo. O meu não dá. O meu fica assim. Inclusive, eu acho que você tinha que olhar o ponte de queijo aí embaixo. Tinha. Deixa eu continuar. Continua mexendo aqui. Explica pra eles o porquê de olhar o ponte de queijo. Ah, é. O que que eu fiz, pessoas? Eu coloquei o ponte de queijo. Já fiz hoje cedo um ponte de queijo. E coloquei já pra assar. Pra gente não demorar pra lá. Entendeu? Pra vocês não conseguir esperar. Pra gente poder assar o ponte de queijo ainda. Então, eu já coloquei o ponte de queijo pra assar. Pra poder mostrar pra vocês como que vai ficar. Aqui, ó. Ó. Virou uma farofinha. Tá quente. Mas ainda dá pra colocar a mão. Ó. Que dá pra colocar a mão sim. Tá vendo aí? Ó. Ó. Tem alguém falando comigo no telefone aí, ó. Hum. Vou chegar bem perto aqui pra vocês verem, irmão. Que não tem ninguém pra... Ó. Ficou assim mesmo. Uma esfarelada. Eu não gosto de sovar ela agora. Eu não sovo ela. Só tô escaldando. Tá lindo. Tá? Tá lindo. Mas ainda falta mais uns minutinhos. Posso terminar pra você? Ah, isso aqui eu não tô fazendo já. Tá? Traz a câmera aqui. Se você sober aqui pra bagunça, é ótimo. Posso. Você tá unificando bem, né? Os ingredientes, né? Isso, gente. Eu tô aqui e deixando esfriar um pouquinho. Porque eu vou ter que colocar ovo. Só que pra colocar ovo, a massa não pode tá quente. Isso. Eu ia te perguntar. O que que acontece se colocar ele na... Tão que estiver muito quente? Cozinha o ovo, né? Cozinha o ovo? Cozinha o ovo. Apesar de você gostou. Cozinha o ovo cozinha. Aí alguém chegou ali, gente? É o Carlos. Chegou ali, assustou aqui com a gente aqui. Ah, meus filhos, agora eu tô tendo que incorporar na vida deles as lives. Eles têm que tomar cuidado em qualquer lugar que vai dentro da casa pra ter live. Bom, já tá meio morno aqui. A gente já escaldou o polvilho. Agora eu vou colocar três ovos, tá, gente? É uma miscelana. Mas eu não vejo trabalho muito rápido. Joga direto na massa mesmo, Juliana? Mete bronca. É? Não tem problema nenhum. Mete bronca. E agora mete a mão na massa. Ó. Eu coloquei nessa vasilhinha pequenininha assim, gente. Baixa pra vocês verem mesmo, tá? Porque se eu colocasse numa vasilha funda, daria um melhor... Seria melhor pra mim. Porém, não dá pra vocês verem. Ó, gente. Vocês estão vendo ela fazendo aí? E tem um detalhe, né? A Ju teve uma vez que eu tive que ficar afastada, acho que 15 dias da padaria. Ela cobriu, fez todos os fãs. A menina é padeira, tá? Eu sou padeira. Sou padeira também, sou confeteira, sou dona de casa. Ô, Ju, e é normal ficar assim essa maçaroca grudando mesmo? É normal. É normal? Tem receita de pão de queijo que essa etapa aqui já tá grudando e molhe. A nossa receita aqui, a gente que eu faço, ela é durinha, tá? Eu gosto dela assim, dura. Eu também prefiro pra não manuseá-la mais firme. Ah, meu amor, você vai ter que fazer um favor pra mim. Pode falar. Porque enquanto eu tô incorporando aqui, dá uma triturada nesse queijo canastra. A gente vai usar... E deixa eu te falar, eu esqueci o ralador. Bate ali no liquidificador, deixa eu ver. Ah, menina, aqui eu vou colocar no lugar aqui. Deixa eu falar com vocês, eu gosto... Olha uma coisa que eu tô fazendo. Eu gosto do pão de queijo com pedaços de queijo. Então, é ralar no ralo grosso ou se você tiver molinho, você pode até triturar ele na sua mão. Então, não deixar pedaço muito pequeno. Não, não gosto. Eu, tá? Juliana e Tassi. A gente vai usar nessa massa aqui, meio quilo de queijo. Pode usar qualquer queijo que você tem em casa, eu já falei. Eu falei, não sei se tá lá que eu tenho mente entrando agora. Posso fazer com queijo minhas? Pode. Posso fazer com provolone que eu tenho que sobrou numa festinha? Pode. Pode fazer com queijo prato? Pode. Tudo dá pão de queijo, gente. Juliana, qual o peso que eu vou colocar de queijo ali? Meio quilo, meio quilo pra essa massa aqui. Olha só. E aí eu tô sovando e ela tá dando, ó. Quando eu for minas, faço questão de conhecer a tua padaria. Ah, obrigada, Nilza. Obrigada mesmo. Bom brilho, primeiro, uma atividade. Exatamente. É isso aí, né? Ó, olha aqui. Olha que massa brilho. Eu vou mostrar pra vocês. Uma bagunça dentro da minha casa. Ó, chegou nesse ponto aqui, é o ponto de você incorporar. Você viu aquilo lá, aquela bagunça que não fica mais carada, né? Olha lá, o rabo tá pulsando. É porque eu não gosto que fica muito moído. Eu gosto dele em ponto de quedaço. É, pra beijar lá. Tá bem? Só que eu tô prestando muita atenção. Eu tô pensando, é pensando o que eu tô falando. Vamos lá, ó. Fazer uma bolinha na pontinha. Olha que bonita. Ó. Isso aqui é bovilho, né? E a outra coisa, gente, é... Vamos colocar queijo no pão de queijo, né? Vamos colocar queijo. Se você não tiver o canastra que eu comprei lá com a Helena, da Pedro Frios, que tem esse sabor mais forte que eu falei, você pode usar queijo minas. Pega aí, irmão. Metade de queijo minas pra essa receita. Ou se tiver até um pouquinho mais, ótimo. Um pouco mais queijo, melhor. Mas na Pedro Frios também tem queijo minas, né? Tem. É, tem queijo minas também. Aí, o que que você faz? Você só incorpora um pouquinho mais, por exemplo, coloca 100, 150 gramas de parmesão. Eu não vou colocar parmesão aqui, porque eu já tenho bastante aí queijo canastra. Então, o queijo canastra não dá sabor. Mas, se você pode, coloca aí meio quilo de queijo minas ou de mussarela. Às vezes, a gente tem mussarela em casa, tá lá, comprou bastante, o pessoal não tá com medo, usa ela. Põe ela. Eu fiz um pão de queijo uma vez, gente. Com provolone que tava na geladeira, queijo prato e mussarela. Eu misturei todos aqueles queijos valentes com o colher nessa massa aqui, ó. Ju. Ficou uma delícia. Posso dar uma dica de padeira? Pode. Pode, gente. Me dá aí. Esse aí tá molhinho, vai surelar. Vai surelar. Me dá aí. É o seguinte, você fez sua massa de pão de queijo, né? Aí você viu, na verdade, vamos falar de padaria. Você viu na padaria aquele pão com calabresa, com tudo? Gente, é só ralar a calabresa, colocou na massa, mistura. Ah, tá. A gente tá falando do pão de queijo temperado. Temperado. Fica maravilhoso. Depois que você colocou o queijo, você pode ralar uma calabresa. Você pode fazer aquele... Tem uns queijos que eles chamam com especiarias? Pega, compra especiarias lá na Pedro Freest, tem orégano, uns outros temperos. Proga pra cá. Pode jogar ela toda. E sendo... Pode, pode. Pode, gente. Ah, que não vai. Não, não, não. Não, vou colocar pra lá. No estrada não, menino. Daqui a gente tá dentro de casa. É. Não tem problema. Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui, rapidinho. É. É só mostrar interessante. Olha só. Aproveitar que a Ju tá aqui maçando. Vamos supor que você aqui ia fazer um pão de queijo recheado, tá? Simples, gente. Ó. Você faz uma cuiazinha, tá? Igual como se fosse uma coxinha. Colocou o recheio e fecha ela, tá? E fecha ela com o recheio dentro. Cara, fica top. Aí aqui você pode ir, dependendo do recheio, você joga um oréganozinho por cima, um tempero diferente, entendeu? Você pode temperar do jeito que você quiser. Fica maravilhoso isso aqui. Fica muito bom. Entendeu? Esse queijo da Helena, o queijo, esse queijinho que a gente usou aqui, ele tá assorado, então ele tá até grudando um pouquinho na mão, mas não tem problema, tá, gente? Ah, o pão de queijo vai dar do mesmo jeito, vai dar um trabalhinho pra enrolar, mas fica uma delícia. Vamos misturar bem, senão depois vocês não vão ter pão de queijo no queijo, vai ter alguns esponjinhos pra sair sem o queijo. Misturou bem? Deixa eu tirar aqui da minha mão. Aqui, eu vou ver o pão de queijo no meu. Vai lá, deu pão de queijo. Só um minutinho. E eu vou lavar aqui a minha mão. A Helena tava falando ali que o meia-cura fica ótimo, fica excelente. Quando eu não achava o canasta pra fazer, eu fazia com meia-cura. É outro queijo com sabor forte. Então, depende do que você gosta, né? Você gosta de sabor forte no pão de queijo? Bota um minutinho, cadê meu pão de prato? A gente arruma outro, né? Ah, e você coloca os queijos com sabor forte. Mas tem essa... O parmesão é o único que você vai colocar meio quilo de parmesão nessa massa aqui. Que eu acho que vai ficar forte demais. Eu ainda não vou mostrar o pão de queijo. Por quê? A primeira tem que enrolar. Ah, é? Não posso mostrar, peraí. Chega aqui. Ó, a minha mão tá molhada. Mostra aqui, Pedro. Mostra, vou dar um pra você. Só colocar aqui na caixinha. Pronto, agora sim. Ó, por mim, olha aqui, ué. Eita! Tá fartura. Pega ali pra mim. Olha só, minha mão tá meio que molhada. Quando a mão da gente tá meio molhada, não gruda, não acontece nada. Ó, ó, ó. Mas olha que massinha boa. Ó. Olha que linda. Ô, Ju, e se fizer muito pão de queijo, o que que a gente faz pra não estragar? Hã? Congela. Congela. Isso aqui, ó, congela as bolinhas. Aqui, ó, o gato trouxe isso aqui. Tá quente. Tá quente. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vocês vão colocar num tabuleirinho, um tal tabuleiro, coloca as bolinhas, põe no seu freezer. Não tem nenhum. Pode envolver no plástico, né, Ju? Pode. Então, tem que colocar aí um plástico no cima pra não queimar ele. Vamos achar aqui. Pega a tapoeira aí. E o mais interessante é o quê? Você colocou no tabuleiro. Ele congelou, você pode pegar até aqueles saquinhos, tem até uns que vêm com zíper, né? E você junta ele no saquinho. Exatamente. Agora é só ela pra gente congelar. Depois que você congelou ele, meus pão de queijo estão tudo feios, né? Tá vendo? Mas não é pra gente vender? Faz ele, só faz ele redondinho. Só faz ele mais um pouquinho de queijo. Ele é também rentável, tá, gente? Pra você, às vezes, padeiro que tá vendo aí. Lá, vou fazer na minha padaria. Pode fazer. Coloca um queijo mais barato. Ou faz o que eu falei. Pega um queijo que é mais rentável pra você e coloca aí uns 150 gramas de parmesão que vai dar um sabor forte no pão de queijo e todo mundo vai adorar. Mas tem que ter queijo, tá? Não é só colocar uns 150 gramas de parmesão, não, porque senão vai ser polvilho com sabor de queijo. E, Ju, o negócio interessante também que pode fazer, né? Falando pra eles aqui, é envolver ele no queijo parmesão, né? É, fica uma delícia também. É, a gente fazia muito lá na lavoura. Gente, meus cabelos tão caindo. Olha só, que coisa horrível. É, tá em casa. Tá em casa. Eu devia estar de touro, cabelo tudo velho. É, essa bolinha aqui, você pega o queijo parmesão ralado e passa. E dá só uma leve... Nossa senhora. É a pura do sabor, né? Pensa num trem balbo. Agora aqui, você põe lá na geladeira. Vê se tem mais gente falando com a gente. Aí, Juliane, colocou no tabuleiro uns, vão congelar, porque tem muito, rende muito, tá, gente? Rende bastante, gente. Ó, ó. Aí vamos congelar uns, né? E como que eu faço pra assar meu pão de queijo? 180 graus no forno convencional. Fogão mesmo, esse aí. Forno, é, forno convencional. O padeiro que estiver ouvindo forno tudo, dá pão de queijo? Dá pão de queijo. Só que ele costuma deformar o pão de queijo. O pão de queijo fica meio torto. Tô com orgulho de você. Mas ele fica bom, fica bom também, mas costuma deformar. Em torno, gente, de 20, 25 minutos de forno. Se você fizer a bola maior que essa, provavelmente 40 minutos. Aí você vai ter que ficar olhando, entendeu? Isso você vai ter que olhar aí no seu forno, depende do forno da pessoa também, né? Às vezes tem gente que tem um forno forte. Vamos ver com esse meu fogo aqui, ó, rapidinho. É só a primeira fornada você observar se foi rápido demais ou foi, né, ou demorou a assar. O nosso aqui no princípio da live eu coloquei. Cadê o pão de queijo, amor? Tá ali já, prontinho. Ó, já coloquei aqui, ó. Aqui você pode colocar no plástico. Ah, eu tô enfiando aqui, ó. Isso, esse você fez pra congelar, né, Ju? E pra assar, tem que dar algum espaço no pão de queijo? Claro, meu amor. Tem que fazer bobo, né, gente? Pra poder ficar perguntando. Não, eu quero que você explique. Vamos lá. Você vai colocar no tabuleiro, você vai colocar aí. Qual a distância que coloca? A distância que coloca. Assim, assim, vamos lá. Vou colocar na distância, porque eu gosto de perguntar. Então, aqui, agora a distância pra assar no tabuleiro, é isso? É isso, dona Juliana. Parabéns. Pronto. Ok. Quer colocar na... Pode colocar na fria, gente. Ainda tem esse detalhe. É, você pode colocar na fria. Ah, mas senão eu vou enrolar demais vocês. Mas você pode colocar na fria também, fica uma delícia, tá? E a fria é ótima pra fazer um monte de coisa. Bom, aí depois vem o resultado, né? Ah, que bonitinho. Tá quentinho ainda. Olha aqui, ó. Sabe o que eu fiz agora, né? Um cafezinho, né? Você fez, amor? Fiz. Ó, ó. Gente, ó. Casquinha. Olha aqui. É, tá muito quente, menina. Olha que delícia, gente. Ele é crocante por fora e por dentro o queijinho, você vê o queijo, tá? Você sente. Não só vê, como sente, né? É muito bom, muito gostoso. Vamos ver a Juliana comendo. Vamos ver se ela vai aprovar o pão de queijo que ela mesmo fez. Bom, né? Passou um tadinho fora daqui. Passou do plástico. Não, mas é bom ele crocante. Eu gosto dele crocante. Ah, podia ter deixado um pouquinho mesmo. Tá uma delícia. Eu gosto assim. Eu. Então, gente, olha só. Olha o resultado. Aquele lá, ela enrolou a coisa. Agora, esse aqui, ela enrolou, colocou redondinho. E olha os pedacinhos de queijo, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Por isso é que eu gosto dos pedaços de queijo, tá vendo? Tá vendo? Fica lindo. Olha aí. Pra você que entrou agora, que vai ver a receita aí, eu falei no princípio. Você, eu uso a proporção de três xícaras de polvilho azedo pra duas xícaras de polvilho doce. Pra poder chegar nessa consistência aqui. Mas se você só tiver o azedo, vai dar polvilho. Se você tiver... Vai dar polvilho. Vai dar pão de queijo. Se você tiver só o doce, vai dar pão de queijo também. Não tem problema. Ah, hoje eu quero... Me deu vontade, Ju. Eu tô vendo você fazer, eu não quero fazer. Mas eu só tenho polvilho doce. Ah, pode fazer. O polvilho doce, ele deixa a massa mais uniforme. E as bolinhas ficam bonitinhas assim. O polvilho azedo, ele deixa você, ele mais airado. E dá essa crocânciazinha no azedo. Então, por isso que eu coloco os dois ingredientes. Mas você em casa pode fazer de qualquer forma. Tem um que vai ficar um pouquinho mais fininho, vai deformar. Mas faz a pão de queijo e vai ficar gostoso e saboroso do mesmo jeito. Ok? Conversado? Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta. Não, Ju, tem que ser crocante. Ah, vai vendo aí, querido? Não, eu adoro pão de queijo crocante. Agora eu vou comer umzinho prazer. Pode. Posso pegar um pão de queijo seu? Esse carnaço aí, Ju, foi premiado no concurso da França no passado. Olha. Le Mundial do Frumante. Olha, que legal. Ó, uma dica pra você fazer um pãozinho de queijo agora, nesse momento, hein? Vida de ver o pra café da minha cabeça cortada. Será? Será. Claro que daqui uns dias vai postar mais receitas de pão mesmo, de massas. Vou colocar uns pães que é fácil pra poder. A pessoa chegou e em meia horinha já tem um pãozinho na mesa pra tomar um café. Entendeu? Coisa mais rica. O ingrediente, às vezes, você tem dentro de casa. Não precisa nem nada demais. Só não convido vocês pra tomar um café com a gente, porque não tá podendo, né? A gente não pode ter a boneração. Mas faz em casa aí, que vocês vão amar. Pode ter certeza. Tá, Jóia? Aqui, ó. Bom domingo pra vocês. Gente, queijão, muito obrigado. Bom final de domingo. Boa tarde pra vocês. E tenta fazer o pão de queijo, ver se não vai dar certo. Dá certinho. Ah, e se fizer, posta aí embaixo nos comentários. Coloca a fotinha. Ah, é. Manda a fotinha pra gente. Vai ser uma alegria, né, Ju? Vai ser. Eu vou adorar. Nossa, Deus. Manda pra gente que eu quero ver mesmo. Eu vou postar todas as fotos. E o vídeo vai pro YouTube também, tá, gente? Vai pro YouTube também. Dá uma força pra gente lá, Descomplicando a Panificação. No YouTube é só você colocar youtube.com.br eduardo aoleite. Eduardo aoleite. É exatamente isso. Ou procura lá no Busca Descomplicando a Panificação. Você aparece rapidinho. Segue a gente lá. Tem a página aí, Descomplicando a Panificação. E tem o Instagram, que é descomplicando, underline, panificação, sem cedilha e sem o tio. A joia segue a gente aí. Dá uma focinha. E muito obrigada, sim, por essa tarde, finalzinho de tarde aí, meus todos.